600 são as toneladas de bens de primeira necessidade que doámos a cerca de 70 instituições sociais em Portugal no primeiro semestre do ano. A PPACTM fez, no ano passado, 50 anos. Foi o ano em que iniciámos este protocolo com a Mercadona. Como apoiámos cerca de 500 pessoas, temos muitas famílias com muitas fragilidades e aqui este protocolo da Mercadona veio também ajudar estas pessoas. Todos os dias fazemos refeições para cento e poucas pessoas com todos os produtos que a Mercadona nos dá. Em nome da Fonsami, venho agradecer a generosidade que a Mercadona nos tem prestado. Desde que a Mercadona se juntou a nós e passou a dar-nos os seus donativos, conseguimos chegar ainda a mais pessoas, nomeadamente a 120 famílias, 300 pessoas que agora conseguem receber ajuda alimentar e que antes não conseguiam. Continuamos comprometidos com a sociedade. Continuamos a doar.